Todos esses que ficaram, os guerreiros aí que tem o estômago de aço. Eu sou o Diego Aguilera, sou coordenador geral de TI do Ministério da Cultura. E hoje nós estamos aqui no evento para apresentar para vocês o sistema de apoio às leis de incentivo à cultura. Eu sou coordenador geral de TI e lá na coordenação geral a gente tem feito um esforço muito grande para renovar a TI de governo. Então a gente tem visto uma série de novos processos, não só de metodologia de desenvolvimento, mas também de políticas de desenvolvimento. Ou formas de sustentar softwares que são de interesse público, softwares que têm interesse da sociedade, de forma livre e aberta. E hoje eu estou aqui com o Romulo Barbosa, que é da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, que vai apresentar para vocês um pouco do que é hoje o Salic e qual que é a perspectiva que a gente tem com esse projeto, com a abertura do código-fonte dele, para que todas as pessoas possam contribuir voluntariamente pela internet. Vou passar para o Romulo aqui. Boa tarde. Vou ficar em pé, acho melhor. Prefiro. Não. Pode passar para o primeiro slide, por favor. Bom, antes de falar do sistema, a gente vai dizer, mais ou menos, fazer um histórico, dizer o que é, quais são os objetivos e o escopo, a quem se destina, quais são as vantagens de utilizar o sistema. Pode passar para o próximo. Bom, se o sistema é para cuidar da Lei Rouanet, o que é a Lei Rouanet? Então, eu trouxe um slide para a gente começar a entender um pouquinho. A Lei Rouanet é a lei federal que foi criada em 1991, para instruir políticas para a cultura nacional, que tem como objetivo também valorizar a cultura nacional, em todos os aspectos, como as expressões culturais nacionais. O destaque dessa lei, ela tem dois mecanismos, ela tem três mecanismos. Ela tem o FICARTE, que nunca foi colocado em execução, o Fundo Nacional e o Incentivo Fiscal Federal. O Fundo Nacional é onde o governo coloca o dinheiro nos projetos culturais e o incentivo fiscal é onde a sociedade civil, junto com os interessados no projeto cultural, banca esse projeto para que, no outro ano, tenha a restituição do imposto de renda. Então, eu aprovo o prédio do incentivo fiscal, vou atrás dos meus patrocinadores, depois que eles patrocinam o projeto, no outro ano, ele pode pegar aquilo que ele patrocinou no imposto de renda como restituição. Nesse período, a gente já foram apresentados, no incentivo fiscal, 117 mil projetos, que correspondem a 91 bilhões, 92 bilhões. Foram aprovados 103 mil, correspondente a 59 bi, e, desses aprovados, 44 mil conseguiram captar, são cerca de 20%, que em torno de 13 bilhões, nesse período todo. Então, o sistema SALI, que é um sistema que controla todos esses números do governo federal. E ele cuida, então, de toda a área de cultura, e todos os seus aspectos. Passa, por favor. Ele é um sistema corporativo, que tem a intenção de controlar todos os fluxos de um projeto cultural. E ele destina a controlar os processos, desde a entrada da criação do projeto, até a prestação de contas. Isso significa que todo o processo, ele é digital, ele não é mais em papel, porque o sistema atravessa, controla isso. Trabalha com cerca de um bi por ano, um bilhão por ano. Um bilhão e quatrocentos. Então, ele teve origem quando surgiu a lei, era um momento, lá em 91, no início, os controles eram feitos, como em qualquer lei, de incentivo, por planilhas, e que, com a quantidade de projetos crescendo, houve uma necessidade de implementar uma funcionalidade que pudesse controlar todo esse trabalho. Por isso, a gente criou o sistema. Pode avançar. Eu vou trabalhar com os dez slides bem rápidos, porque a intenção nossa é trocar ideias aqui. Então, eu estou fazendo uma apresentação mais rápida, para que a gente possa aproveitar mais o tempo trocando ideias. Foi criado em 94, onde você trabalhava com papel, formulários, com tempo de análise longos. A partir de 2009, que a gente começou a apresentar a primeira versão do sistema, ela começou a automatizar as rotinas. Então, a gente começou a ter análises mais eficientes e mais rápidas, e o processo passou a ser digital. O objetivo dele, então, é atender todo o fluxo de processamento das fases do projeto, que vai desde a criação até a prestação de contas. e, especificamente, automatizar todo o processo. Pode avançar. Ele, o escopo dele, é como se ele fosse dois grandes sistemas. Um sistema, que é o espaço ou o escritório virtual do proponente, onde os proponentes fazem todo o seu projeto, e o lado do Ministério da Cultura, que é o lado onde faz a contrapartida disso tudo. Pode avançar. Ele se destina a 300 e... Hoje, ele se destina a 313 mil usuários. Que está dividido em proponentes, que são aquelas pessoas que apresentam os projetos, os incentivadores, que são aqueles que patrocinam os projetos. Usuários MIG, e uma outra série grande de usuários. E aí, que é o que a gente quer chegar. A gente começa agora a discutir o que a gente vê com a possibilidade da abertura do Código. A primeira grande possibilidade é a gente alinhar os normativos. Por quê? Existe no Brasil, além da lei federal, 46 leis de incentivo. 20 estaduais e 26 municipais. Cada uma tem normativos diferentes para fazer a mesma coisa. Então, uma das coisas que a gente pretende, também com isso, além de abrir o Código de Fonte, é começar a trabalhar nessa parte também de alinhamento dos normativos, das leis, das normas. Compartilhar a experiência para aperfeiçoar tanto o sistema como os normativos. Essa também é uma das grandes visões que a gente tem. Compartilhar os recursos humanos. para que a gente tenha condições de fazer com que o software, além de atender todas as pessoas, atender todas as unidades, também ser desenvolvido com maior rapidez. E compartilhar também a capacitação e o treinamento de todas essas pessoas. Pode avançar. Já estou terminando, porque eu queria fazer uma apresentação bem rápida para a gente poder conversar mais. Aí está o repositório do GitHub, onde está o software. Pode avançar. E aqui que é o que a gente queria conversar com vocês mais. Essa parte de provocações. De quais são as contribuições que a gente acha que seria interessante. Quer falar nessa parte? Vou passar para o Diego. Como é que é o nome da nossa nova voluntária ali? Antônia, abre para a gente aquele site ali do GitHub para a gente dar uma olhada. Pega lá o endereço lá. GitHub.cultura.gov.br Novo Salic. Eu queria mostrar para vocês aqui o que a gente está fazendo lá no nosso repositório. Então, quando você acessar ali a nossa organização Cultura.gov.br, você vai ter acesso a uma série de softwares. Clica ali para a gente. Ali, Antônia, na Cultura.gov.br. Naquele link lá antes do novo Salic. Isso. Então, a tela está um pouco estranha aqui. Você consegue diminuir um pouco ali? Só diminui a tela ali do navegador. Isso. Está bom. Então, ali a gente já tem alguns repositórios colocados à disposição. O Sistema Nacional de Cultura, que é o sistema que gerencia a adesão dos estados e municípios. O Eleição CNPC do Conselho Nacional de Políticas Culturais. Está lá disponível também. E agora nós estamos disponibilizando o código do novo Salic. O novo Salic é o sistema que está em produção agora. É o sistema como ele está colocando. Abre ali para a gente o novo Salic lá, Antônia. Tem as funcionalidades de publicação de editais, de prestação de contas, de envio de propostas, de votação de propostas. E tudo isso, acho que podia tentar aumentar um pouquinho, Antônia, a nossa fonte agora para a gente conseguir ver. Não, ele sai fora. Volta lá. Diminui mesmo. É isso aí. E tudo isso está disponibilizado. A aplicação é baseada em PHP Zend. Então, você tem ali um NVC bem estruturado, com os modelos, os views, os controllers. e tem também, hoje ele está baseado em SQL Server. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aí, que a gente precisa dar uma mão, é entender como que a gente despluga o aplicativo e passa a trabalhar com o ARM, para que ele consiga trabalhar com vários bancos de dados. A gente tem uma série de melhorias que precisam ser feitas nesse software e aí vale a pena a gente entrar. Mas o que a gente está fazendo aqui, a primeira coisa, é apresentar para vocês o repositório. Vocês vão ver que o Hidme ainda está em construção. A gente ainda está fazendo o manual do software. Então, a gente resolveu abrir aqui para vocês para mostrar, inclusive convidá-los a ajudar a construir esse Hidme. A gente quer fazer ali a demonstração não só da instalação do software como faz, mas também colocar ali o roadmap de coisas que a gente tem para fazer. E o roadmap nosso, claro que a gente vai ter ali a nossa ferramenta de issues e pull requests que vocês podem mandar à vontade, mas a ideia é colocar um roadmap comum para a comunidade dentro do Hidme. Para a gente pensar junto quais soluções que a gente pode aplicar aí nesse software. Aí eu volto lá para a apresentação. Antônia, na próxima slide. Não, volta um. Volta um. Isso. Então, algumas contribuições que a gente já vem discutindo internamente que a gente quer ampliar a discussão com vocês. O Salik hoje é um sistema que está na web, ele tem alguns módulos que estão já disponíveis pela internet, estão funcionando bem, talvez precise de alguma adaptação de CSS, de usabilidade, mas também precisa de algumas revisões no código para entender como é que ele pode ficar mais simples e mais fácil para o usuário. Mas, além das facilidades na interface, a gente tem discutido muito a possibilidade de ter um aplicativo de mobilidade, onde o proponente cultural possa enviar ou até fiscalizar projetos culturais por meio de um aplicativo de smartphone. A gente tem pensado também a possibilidade de adaptar plugins. Muitas vezes, quando o software, quando esse software sai do Ministério da Cultura e ele passa a ser uma solução para ser aplicada nos estados e municípios, a gente visualiza também a possibilidade de incrementar pequenas funcionalidades. Incrementar pequenas funcionalidades que possam ler um código estadual, que possa admitir mais campos dentro do formulário ou que possa fazer algum julgamento diferente do formulário. Então, a gente está falando ali de plugins e novos módulos que talvez não estejam diretamente ligados à nossa regra de negócio, mas que possa dar escalabilidade para o software, ele funcionando dentro do ambiente do Estado, do município, atuando sobre outras leis de incentivo e fomento à cultura. Relatórios personalizados são coisas que já estão no nosso roadmap também. A gente conseguir tirar gráficos, extrair dados, até dados abertos, a gente está pensando aí uma forma de incrementar web services e um serviço de federação de dados, de forma que cada plataforma instalada consiga conversar com uma rede de confiança para trocar dados sobre as suas publicações digitais, sobre os seus agentes culturais e assim permitir uma forma mais facilitada de visualização do que é o incentivo à cultura no país, quais editais estão sendo lançados, quais áreas estão sendo incentivadas em cada região e ajudar na fiscalização também desses projetos, que é muito importante para a gente conseguir organizar aí o processo de distribuição de recursos. Além disso, a gente tem falado muito sobre a possibilidade de, e isso já está em debate dentro da Cefic, né Romulo, a possibilidade da gente atrair modelos de crowdfunding. Então hoje o Salik está ali para gerenciar o recurso público que vem do mercenato ou que vem dos editais de fomento. Mas por que não também ele oferecer uma ferramenta de crowdfunding onde você pode apresentar um projeto, ter o seu projeto aprovado pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura e receber recursos do cidadão. Ah, eu não quero captar com a Lei Rouanet, mas eu quero captar com crowdfunding, eu quero captar com grupos de pessoas que se interessam. E aí a grande questão é que, diferente dos outros mecanismos, o Salik pode oferecer também um mecanismo de fiscalização. Bom, no Catarse, quando você faz uma doação, você não tem necessariamente uma ferramenta para fiscalizar se aquela doação foi de fato executada ou não. você acompanha, você vê, se não for, você não financiar mais, mas você não tem uma ferramenta que consiga dizer, olha, esse cara está executando de fato o que ele previu que ia executar. No Salik a gente pode ter. Então, a ferramenta de financiamento coletivo caberia bem aqui, inclusive, para ampliar a possibilidade dessa própria solução. Você ter fiscalização e financiamento coletivo juntos no mesmo processo. E tem uma ferramentinha de apoio ao pessoal que cadastra os projetos, que a gente vem discutindo também, que é o Shatterbot. Você ter ali um ajudante online com um script já preparado, um script que vai crescendo e aprendendo, que pode ajudar as pessoas na hora de inscrever seus projetos. Ah, eu tenho uma dúvida sobre o que significa esse campo, eu tenho uma dúvida sobre o que eu deveria colocar aqui nesse arquivo, vou perguntar lá para o Shatterbot para ele, ver se ele já tem essa dúvida para perguntar. E essas são algumas provocações que a gente está fazendo aí para esse início de comunidade. Então, o primeiro convite que a gente quer fazer para vocês é venham junto conosco nesse processo, é um processo de provocação nosso também interno para o governo federal, no sentido de abrir o código e chamar a comunidade para ajudar a construir o projeto de abertura do código. Então, a gente está aqui primeiro para provocá-los no sentido de trazê-los para dentro dessa comunidade e trazer novas ideias para o Salic também, que é o grande lance da contribuição comunitária. Formar essa comunidade do Salic significa a gente pensar colaborativamente toda a solução de incentivo à cultura para o país e dar ferramentas de alta capacidade e de grande qualidade para fazer esse gerenciamento e a fiscalização desses recursos. Então, aqui tem só um começo de algumas provocações para a gente pensar um pouco fora da caixinha e a ideia é que mais para frente a gente consiga formalizando essas comunidades desenvolver isso colaborativamente. Você passa para a gente ali, Antônio, o próximo slide? Ele ficou... Vocês conseguem visualizar aí, né? A gente tem aí basicamente dois pontos de apoio que são as caixas corporativas aqui do projeto para a gente começar a trocar contatos e começar a conversar sobre o projeto. O salique arroba cultura .gov.br é o pessoal do Romulo que recebe lá é onde o pessoal da área de negócio consegue explicar melhor o que é a solução, quais são as regras de negócio, o que a lei está fazendo e caso vocês tenham algum problema para entrar ou compartilhar no repositório, a parte mais técnica a gente tem ali o cgti arroba cultura .gov.br a nossa caixa direta para vocês entrarem, mandarem suas dúvidas, pedirem apoio na instalação, enfim, o que for necessário para a gente formalizar essa comunidade. A apresentação hoje era mais no sentido de fazer esse primeiro processo e eu queria ressaltar essa perspectiva para que a gente também pudesse sair daqui com alguns entendimentos. É importante ressaltar que o software que a gente está abrindo aqui hoje é um software desenvolvido com dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos, dinheiro do recurso do tesouro e que foi desenvolvido dentro de um órgão público como muitos outros softwares são todos os dias desenvolvidos e fechados dentro de órgão público. É importante sair daqui do FISL, eu acho, não só com a comunidade formada, mas também com um conceito bem enraizado que a gente precisa ter entre nós de que software que é produzido com dinheiro público não pode ser fechado. Isso a gente tem que ter muita clareza. Eu acho que tem várias questões que a gente pode dialogar quando a gente fala de software desenvolvido por empresas. Tem muitas questões que a gente tem que dialogar e que a gente vem fazendo esse debate e o FISL é o melhor espaço para fazer esse debate. Mas é inaceitável a gente ter software desenvolvido com dinheiro público com código e repositório fechado. É um confronto à lógica da transparência, é um insulto à participação social, é uma forma de você tirar do cidadão um direito inalienável de ver como é que seus recursos estão sendo aplicados. E aí, essa é uma lógica que a gente quer trazer também para essa mesa. De falar, olha, se a gente consegue abrir esse software, se a gente consegue abrir tantos outros softwares e consegue trazer contribuições da comunidade, nem que seja da comunidade de usuários, que talvez, inclusive, seja mais importante conseguir fazer com que a comunidade de usuários interajam, dizendo, olha, troca essa funcionalidade, aqui está difícil, eu não estou entendendo, será que não dá para fazer uma coisinha que pula, serve um café, pisca uma bolinha, dá um alerta, solta um SMS. todas essas contribuições são parte da riqueza de ter um software focado no cidadão. A ideia nossa é oferecer esse software enquanto plataforma de serviço, então, no nosso roadmap, nós vamos colocar isso, inclusive, como plataforma de serviço para o cidadão, e para ter conformidade, vamos dizer assim, com essa política, a gente precisa ter clareza de que o cidadão tem que ser parte do desenvolvimento, e não cliente do desenvolvimento. E essa é uma visão que a gente tem que sair daqui muito bem arraizada. É diferente eu ser cliente de um órgão público ou eu ser parte do processo de construção desse órgão público, dessa solução pública. Então, aí os e-mails, a gente vai abrir agora para perguntas, dúvidas, sugestões, só para, eu esqueci de comentar, mas o repositório já teve ontem a sua primeira contribuição, o pessoal do Hack Lab lá colocou a licença para a gente no software que a gente tinha esquecido de publicar. O software está publicado com a licença GPL V3, está lá a licença em inglês e a gente ainda precisa fazer a tradução da licença para ela ficar bem clara para todo mundo que for usar o software. A licença precisa estar em inglês no repositório, porque é o que dá legitimidade para a licença, é a linguagem oficial dela, mas a gente precisa ter uma tradução lá também. A gente não conseguiu encontrar, inclusive, uma tradução final da GPL V3. Se vocês tiverem alguma dica, seria bom também usar nesse momento. Antônio vai passar o microfone para vocês e estamos abertos a perguntas e sugestões. Primeiro, meu nome é Marco Antônio, sou da SAL, da Secretaria de Estudos Relativos do Ministério da Justiça. Queria inicialmente parabenizar a iniciativa do Ministério da Cultura nessa ação pioneira de abertura de código. eu acho que essa deveria ser uma ação que mobilizasse todos os órgãos, tanto do governo federal, quanto entes estaduais, municipais, em construir essa política, enquanto política pública também, de abertura de código e colaboração e participação de toda a sociedade. A minha questão que eu quero levantar, Diego, e que eu queria ver a visão de vocês lá no Ministério da Cultura, para você, Diego e Romulo, quais são os desafios que vocês percebem na mobilização da sociedade, em especial da comunidade de software livre, no engajamento da construção de contribuições para os softwares que vocês, em especial o SALIC, mas os softwares que vocês estão pensando em abrir para a comunidade colaborar. Quais são esses desafios que vocês percebem na mobilização? Porque a gente percebe muitas vezes em projetos de software livre que quando você abrir o código não é só o primeiro passo. Então, você tem todo um processo que pode estar associado a isso para que ele, de fato, as pessoas se apropriem deles. Eu queria entender os desafios que vocês percebem nesse momento. A gente tem muita clareza de que a abertura do código não adianta. A grande lógica é a gente constituir a comunidade. Quando a gente fala do SALIC, a gente tem basicamente alguns atores já definidos nessa comunidade. Então, você tem as proponentes de um projeto e as grandes proponentes que tem força produtiva de software para chegar e já tem denunciado algum interesse, já tem anunciado que tem interesse contribuir para chegar com algumas soluções novas e adaptações do código que estando livre e aberto são contribuições sempre bem aceitas. Mas a gente também tem a perspectiva de mobilizar os usuários principalmente no momento das apresentações de anunciar para o pessoal que olha você está aqui você está apresentando um projeto nesse sistema esse sistema é livre qualquer coisa que você tiver dúvidas sugestões entra ali no site no repositório e deixa sua marquinha. Mas esse processo ele para a gente não é um processo por si só resolvido. A gente tem um entendimento dentro do órgão também de que o software livre ele não é ele não acontece por magia ele não é uma contribuição voluntariosa e mágica de uma sociedade que de repente resolve produzir para o governo. Mas é que ele precisa de incentivo e precisa de fomento também. A discussão sobre o fomento de software livre é uma discussão que a gente tem travado com muito afinco. Hoje nós temos estudado parcerias com universidades com órgãos de financiamento estamos estudando formas de premiação para as pessoas que conseguirem contribuir para esses repositórios poderem também ver alguma forma de sustentação nesse processo. Então o cara vai lá a gente abre um edital para premiar algumas iniciativas que podem inclusive vir dessa contribuição. Chega ali na comunidade 10 pedidos 20 pedidos por uma funcionalidade específica. A gente pode abrir um edital e premiar quem tiver o melhor desenvolvimento dessa. Mas tudo isso está em construção ainda e a ideia é trazer o pessoal para dentro desse processo. A gente não quer apresentar a solução pronta até para o princípio. A gente quer que o pessoal ajude a projetar a solução e a gente consiga construir isso junto. Não sei se o Rômulo quer dar mais. Na realidade a gente divide também isso em dois atores bem diferentes. O primeiro ator ou primeiros atores seria a comunidade desenvolvedora, a comunidade de software livre. É uma praia que acho que o Diego tem mais experiência do que eu nela. eu já vou para outra praia que seria a questão dos gestores culturais. Então, você cria de um lado a nossa visão. Para nós isso aqui também é muito novo, essa abertura de código e esse novo movimento. Do outro lado eu tenho os gestores culturais que é uma outra comunidade que precisa também de, primeiro, tem muita necessidade de ter algum software de gestão. Se você olhar, a maioria dos estados, vou falar dos estados, geralmente eles têm uma procédia da vida que é um serviço de processamento de dados para todo o estado. Se você olhar, o foco desse serviço de processamento de dados geralmente está na saúde, na educação, no DETAM, nesses serviços que são maiores na segurança pública e geralmente tem meio programador para cuidar da cultura. Eu já tive em lugares que eu tive que era assim, que o cara tinha, olha, eu não tenho como, eu posso te dar um programador meio expediente para você cuidar do seu sistema de cultura. Do outro lado, a gente tem o Ministério da Cultura que tem expertise em lei de incentivo e que já vem produzindo software desde 1994. Esse sistema existe, então, ele vem evoluindo desde essa época. Então, olhando para esse outro lado que é o que eu tenho mais conhecimento, eu acho que a abertura do código facilita muito bem isso, a inclusão desses órgãos de cultura, estaduais de cultura, fundação, municipal e outros que necessitam de ter um sistema de gestão para que possa, além de utilizar, contribuir nesse fórum. Quando o Diego fala em federação de dados, onde as pessoas, cada um tem seus dados separadamente, mas tem aqueles que nem isso consegue, então, nesse caso, a gente já pensa numa versão mista. Quem pode ter seus dados federados, a gente deixa quem não tem, vem para a nossa praia e a gente tenta contribuir até que eles consigam. Então, eu vejo isso em dois atores, sem poder de diferente. O lado, que são os gestores e aqueles produtores e fazedores de cultura e do outro lado, aqueles fazedores de software que podem nos ajudar a desenvolver e ajudar que a gente possa fazer com que isso cresça em prol e para o bem de toda a sociedade. Olá, pessoal. Boa tarde aos guerreiros sobreviventes. Não sei nem que horas são, deve ser umas uma e meia, duas já. Duas já. Meu nome é Cristian Miranda, eu também trabalho no Ministério da Cultura. Na verdade, o Diego é meu chefe. E aí, eu acho que a fala que o Romulo fez... Pergunta encomendada, né? Não foi encomendada. Vocês vão ver que não foi encomendada porque é baseado no que vocês falaram agora que eu não tinha pensado. Eu acho que a gente já tinha discutido várias vezes a questão do código aberto e do dinheiro público, mas a sua fala, Diego, me convenceu muito. Acho que software desenvolvido com dinheiro público tem que ser aberto. Não tem mais como a gente dizer que não. E aí, depois, quando o Romulo falou, olha, esse tipo de realidade, a gente tem em estados e municípios muitos gestores de TI que tem as mesmas necessidades de outros, de outros estados e, enfim, do governo federal também. Acho que essa conversa, inclusive, já está até batida. A questão do desperdício que a gente tem, porque um estado desenvolve um, o outro desenvolve outro, o terceiro desenvolve outro, etc, etc. Aí, assim, indo agora, finalmente, ao ponto, será que não estava na hora da gente como cidadão e a gente, até como, no meu caso, servidor público, da gente começar a pressionar algum órgão que regula isso? Assim, olha, vamos criar um normativo. Acho que código desenvolvido, software desenvolvido com dinheiro público tem que ser livre via de regra. Se não for, tem que ter uma justificativa muito plausível sobre a mesma lógica da lei de acesso à informação, sabe? É a mesma coisa, assim, as informações, os nossos dados, eles são abertos, a menos que um cara justifique muito bem por que a gente não pode acessar aquilo, porque a gente pagou tudo aquilo, a gente paga diariamente, com o nosso trabalho, com os impostos que a gente paga. E aí, a provocação era essa, será que não está na hora da gente começar a ir atrás disso? Quem sabe pressionar o Congresso, fazer propostas, etc, etc? Aproveitando a sua provocação, uma das coisas que eu faço na minha área é estudar as leis de incentivo, tanto as municipais como as estaduais. Praticamente todas são iguais. Por exemplo, a municipal trabalha com ISS, todo mundo tem, a estadual com ICMS. O que é que eles fazem? A maioria copia uma lei do outro e muda uma ou outra coisinha. Quer dizer, se você tem quase todas as coisas mais ou menos definidas nos normativos, para adaptar o software, para adaptar o software, já é meio caminho andado, porque você conhece os normativos, e ainda tem aqueles que nem os normativos tem, e a gente tem. Eu tive uma reunião, fui aqui em Porto Alegre, uns dois anos atrás, com a pessoa da Fundação de Cultura do Estado, eu não lembro se é fundação ou secretaria, e eles estavam fazendo normativo, eu falei, já começou ou não? Eu falei, então está aberto o meu aqui. Então, você começa, olha o meu, e o que você puder copiar do meu, você acopia, que você já ajuda a gente. E o que for diferente, depois a gente conversa, para adaptar as... Porque a gente tinha uma conversa há um ano atrás, ou dois, de o Salic já poder ser usado aqui no Rio Grande do Sul. Mas aí ela saiu, houve uma mudança e não deu. Então, a gente queria já, então, olha, está aqui meu normativo, minha instrução normativa, se você não tem, comece a escrever a partir da minha, e aí o que for diferente, você trabalha. Eu acho que pode ser. Por isso que eu falo que a gente trabalha com dois tipos de atores, os desenvolvedores e os gestores culturais. É, não, e eu estou visualizando agora com a sua fala que essa lógica dos normativos está seguindo a lógica do software livre também. Então, está simplesmente reproduzindo, reutilizando uma coisa que já existe. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Tem algum programador aqui na sala hoje? Ou programadora? Levanta a mão. Deixa eu ver. Quem? Tem um programador ali no canto também. Vocês desenvolvem no quê? você ali no... Java? PHP? Python? Ruby? Ruby nunca viu. Mas Java é massa. Qual que foi o outro? Cadê? O voluntário ali, desenvolve no quê? C Sharp? É, melhor não desenvolver muito esse assunto. tem algum programador PHP aqui? Tem três programadores. Usuários da cultura, tem algum? Usuários do sistema Salik? Temos um. Proponentes culturais, artistas, músicos, interessados? Interessante. O que vocês fazem? Só para eu entender. vou abrir essa pergunta, começando contigo. Cadê o microfone, Antônio? Vai lá de pré. Eu sou analista de sistemas. Eu faço levantamento de requisitos e desenvolvo na linguagem que o programador escolher mais adaptável ao projeto. Legal. Qual que é o teu nome? É Fábio. Fábio. O pessoal ali de trás faz o quê? Só para a gente interagir mais, só para entender também qual que é a lógica de vocês aqui, o que vocês estão interessados, só para a gente entender um pouco, para a gente é uma experiência nova também. Meu nome é Kleber, eu também sou desenvolvedor lá no Ministério da Cultura. Não, o Kleber a gente conhece, leva o cara lá para trás, ali, os caras de trás. Oi, meu nome é Márcio Vargas, eu ainda sou estudante de programação, mas é em Java também, que é, digamos, que é a coqueluche do mercado. Então, acaba que meio que as faculdades se direcionam para isso. Mas eu vim no debate porque, além de ser estudante, eu trabalho, eu sou servidor público do INSS, e tem uma da carreira, e daí tem uma grande treta entre o desenvolvimento de softwares utilizados no gerenciamento do cadastro dos trabalhadores. Porque a Dataprev não trabalha na mesma lógica que o Ministério da Cultura em vários aspectos. Então, por isso, a minha curiosidade em ver como que está sendo desenvolvida essa história no Ministério da Cultura. mas é isso de não ter ninguém em PHP, aqui na, não sei, acho que você está aqui do sul, eu moro em Florianópolis agora, e tipo, lá meio, todas as faculdades estão focadas em Java, que é uma coisa até curiosa. Se você for pegar outros locais, tem outro foco, mas é interessante ver também como o mercado está direcionando a formação. legal. E as meninas aqui? Ah, foram embora as meninas, só sobrou você. Imaginei. Beleza. O brother ali no canto? Cabeludo ali mesmo, de barba, é isso? Olá, meu nome é Cristiano, eu sou professor da UFSM, então, meu interesse é que eu tenha um projeto submetido no Mais Cultura nas universidades, e basicamente a ideia vai um pouco em encontro do que foi proposto aqui, e eu não conheci o sistema, então, meu interesse é nessa, mas eu sou da área de computação, na verdade a ideia da minha parte nesse edital do Mais Cultura é desenvolver um software colaborativo para a gestão de orquestras e corais, algo com interface por Facebook, redes sociais, APIs do Google para divulgar os ensaios online, algo nesse sentido. Tem a perspectiva de entender como é que funciona a captação de recursos, então, no processo. Exato. Mas você falou alguma coisa muito interessante, orquestra, repete aí, você mexe com orquestras? Não, eu sou da computação, na verdade, esse é um projeto da universidade, é um projeto interdisciplinar, então, assim, eu entrei para a construção de uma plataforma de colaboração entre as orquestras que eles estão montando, corais, e a ideia é que tenha algo assim que a população possa acompanhar não só as apresentações, mas os ensaios, o que está acontecendo, e a interação dos membros também da... Então, mas a minha área é a computação, a ideia era desenvolver essa plataforma, nesse projeto que foi submetido por o Mais Cultura nas universidades. Pois é, o Mais Cultura é do Ministério da Cultura. Exatamente, exatamente. e a Lei de Incentivo, ela patrocina várias orquestras pelo Brasil afora e também ainda existe pontos de culturas que tem orquestra que a gente conhece. Talvez, acho que pode dar rock, cara. É, a gente está esperando o resultado digital, não é? Pois é. Pode dar um rock, inclusive, misturar essa rede social aí com alguns plugins aí para o pessoal mandar seus projetos culturais direto para o Salik, fica o toque aí para a galera da computação. a colega aqui da frente que está acompanhando a gente quietinha, não quer falar nada. Eu sou aluna do curso de produção multimídia do Senac, mas, por enquanto, não trabalho na área. Ainda é o primeiro semestre, então... Legal, a gente está esperando contribuições suas lá no repositório. Então, o que você tiver de ideia sobre multimídia, suporte a multimídia, são coisas importantes aí para o projeto. Vocês sabem que para receber projetos de multimídia e prestação de contas de projetos de multimídia, para a gente é um sofrimento, o cara vai lá, ganha um recurso, executa um filme, daí ele tem que subir um vídeo de 1,5 giga para dentro do sistema e a gente sofre com isso lá dentro. Mas, vale a pena a gente trocar umas ideias também. Ela trabalha com produção multimídia e eu tenho aqui em outros artistas também, de que a contribuição no repositório não precisa se dar só em código. Você tem as issues também que você pode criar dentro do repositório e isso ajuda muito o desenvolvimento, porque acaba orientando as demandas que a sociedade tem sobre o uso daquela ferramenta e tal. É isso, gente. Mais alguma pergunta? Não? Você quer fazer uma pergunta? Já pensou em programar em PHP? Oi. Eu trabalho com C Sharp na pesquisa da faculdade, só que por um motivo. A gente desenvolve um projeto que é detecção de gestos para libras, usando o novo Kinect e não tem nada para Linux ainda. A primeira versão até tinha. Só que apesar desse nosso projeto sem ser Sharp, ele é todo aberto. Quem quiser usar pode encontrar no GitHub também, é só lá baixar os repositórios e usufruir deles. E a gente também, dentro da faculdade, a gente ajuda outros projetos open source que trabalham com o Kinect a desenvolvimento de gestos. Tipo, tem dois projetos bem famosos, que é o Alcandescente, que ele basicamente detecta as mãos e o outro é o próprio framework, que as empresas usam, muitas empresas usam que trabalham com isso e eles estão lá nos repositórios abertos, é só contribuir. Eu já vi um pessoal de Python trabalhando com Kinectics. Tem um pessoal bom aí de Python que conseguiu dar uma hackeada ali e conseguiu usar o Kinectics. Mas hoje de manhã também teve um pessoal apresentando o OpenBR e o OpenCS para reconhecimento facial, por exemplo, que pode ser um algoritmo muito parecido. o que é isso aí? Ah, entendi. Você falou de acessibilidade, né? A Lei Rouanet, ela é regulamentada pelo Decreto 5761, de 2006, e o artigo 27 tem quatro parágrafos que tratam de acessibilidade, que o projeto cultural é obrigado a cumprir aquilo para ser aprovado. Só que o sistema, que é o Salic, ele peca na acessibilidade, entendeu? Ele ainda não está pronto para acessibilidade de cego, de pessoas cegas, de pessoas que têm dificuldade de audição. Talvez também é uma das contribuições que a gente precisa para melhorar o sistema nessa funcionalidade de acessibilidade para as pessoas que portam a dor de alguma deficiência. entendi. Entendi. Gente, muito obrigado pelas contribuições, a gente aguarda aí as issues e pull requests de vocês ali no código queria chamar a atenção amanhã de manhã às 10 horas nós vamos fazer lá no stand uma oficina rápida para preparar o arquivo readme então queria chamar vocês e pedir o apoio de vocês na colaboração da divulgação para o pessoal ir lá no stand do MINK a gente vai sentar lá na mesa, nos puffs e tal e vamos começar a escrever o primeiro leia-me do repositório então aguardamos todo mundo lá e obrigado pela participação um grande abraço, um bom evento para todos Obrigado Obrigado